Então, o que acontece? Eu acredito que entre distribuição e geração, geração é melhor. E ali a pergunta, Engie ou Energias do Brasil? Eu fico com as duas, minha visão, porque a Engie é predominantemente uma geradora, mas que ela também atua no setor de transmissão, e a EDP é predominantemente uma distribuidora, mas ela também atua em geração e transmissão. Então, elas são empresas muito completas nesse sentido, então por essa razão eu acredito que elas se complementam numa carteira, não acho que uma exclua a outra necessariamente. Eu acho que numa carteira é bom. O Leandro aqui comentou, transmissora é boa quando não derrubam as torres. É verdade, se derrubar as torres fica complicado mesmo. E também perguntaram aqui, o Leandro Raçul perguntou aqui se hoje ela está cara, e o Leandro Silva perguntou se o PL da Engie não está caro, na minha opinião. Então, vamos lá para os indicadores. O que acontece, pessoal? A Engie, se a gente for ver aqui, eu estou no scanner Pro, do scanner da bolsa, A Engie, ela tem um PL de 17 e um PVP de 3,91. A Engie é a maior empresa privada de energia do Brasil, né? Então, o que acontece nessa situação aqui? Eu não acredito que seja um papel caro, por mais que ela tenha múltiplos mais altos, porque historicamente esses são os múltiplos da Engie. Pela qualidade de gestão da empresa, pelo histórico que se comprovou ao longo do tempo, a gente dificilmente vai ver a Engie descontada, né? Então, muito dificilmente a gente vai ver a Engie sendo negociada a um PL de 6, de 7. Então, quer dizer, a qualidade da empresa, o histórico dela, o sólido crescimento dela, historicamente comprovado, justifica que os múltiplos sejam mais altos. Então, essa é a minha visão, por essa razão que eu não considero a Engie cara. Inclusive, se a gente for ver aqui um pouco dessa parte mais de price action, aqui que tem no scanner Pro, do scanner da bolsa também, para quem gosta mais dessa parte também de gráfico e tudo mais, a gente pode ver que o preço dela, nos últimos 12 meses, ela está ali nesse reloginho aqui, mais próximo da mínima do que da máxima dos últimos 12 meses. Então, eu acredito que a Engie esteja, sim, num ponto interessante ali de entrada. E se a gente for ver aqui a média dos dividendos, pegar os 5 anos aqui, claro, eu não vou considerar 2023, porque 2023 ainda não teve pagamento, então vai distorcer aqui, né? Então, eu vou pegar a média de 2022 dos últimos 5 anos. A gente vê aqui dividendos de R$2,78 por ano, em média. A gente até pode fazer um cálculo aqui, pegar a calculadora, fazer um cálculo de preço teto aqui bem rapidinho, só para ver, né? R$2,78 dividido por 6%, né? A gente vê um preço teto aqui na Engie de R$46,33, né? Então, quer dizer, pagando até R$46,33 na ação da Engie, né? O investidor deve receber aí pelo menos 6% de dividendos no ano. Então, deve receber mais dividendos no ano, porque a Engie, como a gente viu ali, né? Ela está com um preço mais baixo, né? A Engie, nesse momento, está cotada a R$39. Então, eu acho que a Engie, ela está num preço legal, sim. Assim, ela não é uma barganha da Bolsa, porque ela tem múltiplos mais altos, mas essa é a característica dela. A gente não vai ver ela negociando com múltiplos muito baixos. Então, essa que é a minha opinião. O Leandro Silva...